Fala pessoal, começando então mais um vídeo aqui no Kijanigiri para nós debatermos as nossas leituras dessa vez de Aharaidou Vol. 13 e Blame Vol. 3, deu uma atrasadinha por conta do unboxing, mas enfim, vamos começar aqui o nosso vídeo com Aharaidou 13. Gente, vamos combinar né, a gente já sabia muito bem como é que isso aqui ia acabar né, quando começou Aharaidou aqui no Brasil eu falei, bom, Futaba e Kou vão ficar juntos e essa é a única certeza que eu tenho né, por mais que eu fosse Tim Kikuchi, eu era Tim Kikuchi sabendo né, que o Tim Kou ia acabar ganhando. Mas enfim né, o que importa é que o final foi bem legal, gostei bastante, ainda bem que teve esse volume 13 porque teve um assunto aí com dois personagens que ficou solto no volume 12, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que a altura não vai finalizar esse negócio, mas ela finalizou aqui e também serviu esse volume pra gente ter né, um gostinho de casal com o Futaba né, porque fim do lá no volume 12, eles aceitaram namorar um com o outro e tudo mais, a gente não viu a interação deles depois desse relacionamento que se iniciou. Pra mim foi uma leitura muito gostosa, eu gostei bastante de colecionar Aharaidou, eu vou manter na minha coleção, não vou vender alguns títulos e eu estou vendendo na minha coleção porque eu não quero ter lá na minha prateleira, não me prendem tanto assim né, apesar de eu gostar, mas não é o suficiente pra ter na minha prateleira. Mas Aharaidou foi diferente, tá lá bonitão, enfeitando minha coleção com essa lombada incrível, por mais títulos com lombadas bonitas como Aharaidou, tá? E é isso, eu fiquei muito contente com o final, todo mundo né, apareceu nesse 13º volume, tivemos também um extra com o Strobe Edge, que eu não li porque eu tava com preguiça. Mas pra mim foi mais um volume extra do que continuação da história em si. Inclusive eu andei vendo em algum grupo de colecionadores, um rapaz comentou que pra ele Aharaidou mostra um relacionamento abusivo, eu fiquei muito curioso pra debater esse assunto né, eu até então nunca tinha parado pra ver se realmente existe um relacionamento abusivo aqui em Aharaidou. Quem também acha esse tipo de coisa de Aharaidou, por favor comenta aqui, porque eu quero enxergar isso, se realmente existe, eu quero enxergar isso em Aharaidou, porque é um assunto muito importante e muito interessante pra gente ter hoje em dia né, relacionamentos abusivos né. Até então pra mim tava até que interessante né, tinha o melodrama do Cole e tudo mais, só que eu não consegui ver nada de abusivo até então. Mas se alguém enxergou, por que não debater, não é mesmo? Cara, é impressionante como algumas coisas que eu vi nesse mangá a gente repete na nossa realidade e isso é fato, sabe, aquelas paranoias que a gente tem com quem a gente tá ficando, é impressionante, é batata. Quando a gente começa a sair com alguém. A única diferença é que a gente não é tão lerdo assim né. Agora a gente vai falar do meu favorito gente, já declarei, meu favorito no momento é Blame gente, não tem como não amar isso aqui, isso aqui foi feito pra mim. Então o nosso querido Kili e a cientista Siba, eles estão em direção a Netsphere né, que foi aquele lugar onde os humanos foram expulsos né, e por aí vai né. Inclusive o vídeo da JBC me ajudou muito a entender isso, confesso, que a Netsphere é o espaço que os humanos frequentavam e tudo mais, eles foram expulsos em um determinado momento e não tem um humano nenhum lá e blá blá blá, e aí pra cessar tem que ter o tal de Genomoden, nenhum humano mais tem um Genomoden, o Kili tá atrás desse Genomoden, vamos atrás do Genomoden né. Essa parte do mangá promete porque muitos mistérios estão começando a apontar viu, eu tô achando muito interessante. Uma coisa que eu gostei bastante é que durante a jornada deles, eles cruzam o caminho de diversos personagens, tô mostrando aí pra vocês, eles cruzam o caminho da galera e cada um tem alguma informaçãozinha que vai ajudar ali na jornada desses caras, eu gosto muito disso, parece muito RPG, inclusive faz muito tempo que eu não jogo RPG, quem tiver RPG pra mim indicar, por favor indica aí. E não só isso sabe, qualquer personagem coadjuvante, qualquer pessoa, por menos que ela apareça aqui, ela vai trazer alguma informação bacana pra gente. Por exemplo, na página 52 tem esse Kain aqui, que ele tá meio raquítico né, ele tá meio podre, ele tá com o cabo conectado na cabeça dele, e ele é um cara meio esquisito sabe, ele tá tipo esquelético, ele tá assustado e tudo mais. Eu achei muito legal essa cena porque na verdade não explica o que que tá acontecendo com ele e parece muito com a nossa realidade né, daqui a pouco a gente tá desse jeito viu, todo mundo aí fedido, cagando nas calças, conectados nos nossos computadores sem fazer mais nada né. Eu adorei essa cena, é muito legal como o autor ele consegue pegar coisas da nossa realidade e aplicar nesse mundo distópico assim, com perfeição sabe, é muito interessante. Eu adorei que na página 82 aparece um trem sangue no zóio cara, eles falam, vamos entrar logo antes que a porta feche e a gente morra. Tipo, é praticamente o que acontece com a gente no metrô aqui de São Paulo lotado, os caras fecham a porta na nossa cabeça, já fiquei preso na porta e é desesperador. Passagens ultra secretas escondidas no meio de tanta parede sabe, tanto buraco pra eles se enfiar, eles conseguem achar os esconderijos disso, as entradas daquilo e não sei o que. Ah, eu não posso negar também que nesse volume apareceram os vigilantes né, os barredores e eles tem uma roupa tão incrível cara, eu quero essa roupa pra mim. Ó, diz aí se essa personagem não é estilosa, diz aí. Puta cara, eu quero muita roupa de essa menina meu, olha que foda, essa arma também é muito bem feita cara. Eu com certeza iria num rolê com essa roupa aqui, com toda certeza. Ficaria bêbado que nem um doido, dançaria a noite inteira, mas olha essa roupa, pelo menos eu saberia que ela tá muito bem vestida. Parece a roupa gigantes né, vocês repararam? Uma coisa que eu gostei, mas não gostei ao mesmo tempo, foi a aparição desses bichos gigantes aqui, porque aqui o negócio ficou feio. Começou uma matança tão grande, mas tão grande, e aí eu percebi que a cena meio que perdeu o rumo, sabe? Foi aí que eu vi que o Tzutomune Rei, vez ou outra, ele acaba pecando no traço em questão de ação e a gente não consegue entender muito bem o que tá acontecendo. Essa foi uma das cenas. Apareceram esses bichos gigantes, falei, caralho, fodeu, não vou entender nada, já tô até vendo. Esses bichos vão sair explodindo tudo, foi o que eles fizeram. Saiu quebrando tudo, matando todo mundo. E aí eu acabava não enxergando muito bem o que tava acontecendo, sabe? Essas cenas sozinhas, tipo, por exemplo, esse quadro aqui sozinho, até fica bem legal, fica bem estiloso e tal. Mostra muito bem a identidade visual de Blame. Mas numa cena você acaba perdendo um pouco, né? Mas enfim, gente, Blame ainda é o meu favorito, incrível, sensacional, amo isso aqui. Terei reposição em breve, porque muita gente tá me pedindo, tá? E esse foi mais um vídeo de leituras aqui do Capitão, pra gente debater o que vocês acharam desses mangás, viu? Pessoal, aquele assunto lá de Al-Haraidô, viu? Quem também enxergou isso, não esquece de comentar aqui comigo, tá? O Capitão Niguiri, mais uma vez, agradece a atenção de todo mundo. Não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Eu câmbio e desligo!